O curso técnico em agropecuária foi o primeiro curso técnico do Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista, criado em 1978. O curso recebe estudantes de várias regiões, exercendo uma expressiva influência no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jaquitionha, além do norte de Minas Gerais, sul da Bahia e outras regiões do Estado. O curso tem como objetivo formar profissionais com competência técnica em agropecuária, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e as novas exigências do mercado de trabalho em constante evolução tecnológica, contribuindo também para o desenvolvimento econômico da região. O técnico terá a capacidade de atuar em atividades diversas, tais como em propriedades rurais, empresas comerciais agropecuárias, estabelecimentos agroindustriais, empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, parques e reservas naturais, cooperativas e associações rurais. O técnico em agropecuária que a instituição prioriza formar é consciente da responsabilidade que sua formação lhe confere, tendo competência de manejar de forma sustentável a fertilidade do solo e os recursos naturais, planejar e executar projetos ligados a sistemas de ligação e uso da água, selecionar, produzir e aplicar insumos, desenvolver estratégias para reserva de alimentação animal e água, realizar atividades de produção de sementes imudas, transplantio e plantio, realizar colheita e pós-colheita, realizar trabalhos na área agroindustrial, operar máquinas e equipamentos, manejar animais por categoria e finalidade, comercializar animais, desenvolver atividades de gestão rural, observar legislação para produção e comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os procedimentos de segurança do trabalho, projetar instalações rurais, realizar manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas, realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais e planejar e efetuar atividades de trates culturais. O curso técnico em agropecuária será desenvolvido de forma integrada, oferecido a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio nesta instituição de ensino, contando com matrícula única para cada estudante. A seleção e outros critérios para ingresso no curso serão publicados através de edital específico. Serão ofertadas anualmente 70 vagas para o curso técnico em agropecuária para os dois turnos, matutino e vespertino. Vale lembrar que o estágio supervisionado do curso técnico em agropecuária é uma atividade curricular obrigatória, com carga horária mínima de 160 horas. A carga horária do estágio poderá ser cumprida após o estudante ter cursado 50% das disciplinas no segundo ano do curso ou no final do curso integralmente. O curso possui um quadro de docentes e técnicos extremamente preparados, indispensáveis para a formação e capacitação dos docentes. Além de aulas teóricas e práticas, o curso permite a realização de visitas técnicas durante o processo de formação, que auxilia na aprendizagem e garante aos alunos momentos inesquecíveis. Possui uma área extensa para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, agregando qualidade no processo de ensino e aprendizagem. O curso conta também com laboratórios com excelentes estruturas e a área de produção, que é dividida em vários setores, tais como agroindústria, avicultura, fábrica de ração, caprinocultura, bovinocultura, olericultura, suinocultura, fruticultura, áreas com culturas anuais, mecanização, dentre outros. A utilização dessas estruturas torna as aulas mais dinâmicas e interativas, com práticas que favorecem a aprendizagem, bem como a formação de profissionais com vasta experiência, aliando a prática à teoria. O curso conta também com acervo bibliográfico com diversos títulos da área específica e áreas afins. Depois que finalizar o curso, o técnico em agropecuária poderá desenvolver suas atividades profissionais na condição de autônomo, empregado ou servidor público. Portanto, de acordo com a proposta pedagógica deste curso, o técnico em agropecuária poderá desenvolver suas competências a partir da utilização da infraestrutura física, capital e humana adequados da qual dispõe o Campo São João Evangelista. O profissional estará habilitado, sendo conhecedor da realidade técnico-produtiva, buscando assim sua realização profissional, junto com a promoção do bem-estar da comunidade rural. Quer conhecer mais sobre o curso técnico em agropecuária do Campo São João Evangelista? É só clicar no link abaixo e venha fazer parte da família do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos São João Evangelista. Olá, sou Sidney, aluno do terceiro ano do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal do Campo São João Evangelista. Vim falar um pouco da minha experiência do curso para vocês. Devido à pandemia, infelizmente, só tive um ano e alguns meses de aulas presenciais. Mas o que posso falar é que esse curso foi a melhor escolha da minha vida, uma experiência e tanto. Não ficamos só limitados à teoria, somos abertos a aulas práticas que são incríveis, com excelentes professores. Nos permite explorar todos os setores do campus relacionados à agricultura e à pecuária, desde procedimentos simples aos mais complexos, realmente nos preparando para o mercado de trabalho. Além de tudo, são inúmeras as oportunidades ao decorrer do curso, que nos permite crescer e expandir na área. Não tem como não se apaixonar pelo curso em si. Contudo, o que posso dizer é que realmente é uma experiência incrível. Meu nome é Carla Cíntia Paranhos, tenho 26 anos, sou natural de Itamarandiba, sou engenheira agrônoma formada pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista e especializando em proteção de plantas pelo UFV. Atualmente, trabalho com assistência técnica e gerencial pelo Senar Minas aos produtores de oleicultura do município de Itamarandiba. A minha carreira profissional e acadêmica iniciou no ano de 2011, quando ingressei no curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio do Instituto Federal de São João Evangelista. Esse curso, ele foi de suma importância na minha vida, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Na minha vida pessoal, me ajudou muito a amadurecer, a tomar minhas decisões, a estar longe de casa. Então, isso foi muito importante no meu processo de amadurecimento. Quanto à minha vida profissional, esse curso, ele foi de fundamental importância para que eu soubesse qual carreira seguir após minha formação, após concluir o curso técnico e o ensino médio, que eu tive certeza que eu gostaria de seguir a área de agrárias, especificamente agronomia. Esse curso, ele tem uma importância muito grande. Tem professores altamente capacitados, tanto no curso técnico quanto no ensino médio, que dá um preparativo muito grande para os alunos conseguirem e obter uma nota boa no Enem, quanto demais vestibulares aí do nosso estado e do nosso país. A carreira, a área de agrárias hoje está em alta no mercado, como sempre esteve, devido o agronegócio hoje representar boa parte da economia do nosso país. Então, na nossa região, existe uma diversidade de opções de mercado para os técnicos em agropecuária quanto para os engenheiros agrônomos. Dentre elas, tem assistência técnica particular quanto assistência técnica subsidiada ou através de parceiros como o Senar Minas e demais órgãos. Então, é um curso que teve uma importância muito grande na minha vida e que eu recomendo as pessoas que têm interesse e que tiverem oportunidade de fazerem. O Instituto Federal foi a minha segunda casa por oito anos e eu sempre tive um apoio muito grande dos professores e de toda a instituição. Então, eu sou muito grata a essa instituição, a esse curso que foi muito importante na minha vida porque mesmo com superior em agronomia, o curso técnico ele nos dá um embasamento prático muito grande que o curso superior em agronomia veio a complementar. Então, deixo aqui o meu depoimento. E aí, galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou Alvin Lucas, sou ex-estudante do IFMG. Eu estudei o técnico na pecuária integrado de 2014 a 2016 e eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre como foi a minha experiência nessa passagem minha, como que foi isso para mim no meu pós-técnico, como foi após a minha formatura e inicialmente para começar vamos começar do começo, né? Para mim foi um pouco complicado o processo de adaptação. No meu primeiro ano aí no IF eu me deparei com uma realidade completamente diferente da que eu estava inserido, né? Então, para mim foi um choque assim inicialmente e o meu processo de adaptação foi um pouco mais complicado assim, digamos. Porém, ajeita tudo, né? Então, foi tudo dando certo me adaptei foi uma foi uma fase assim de muito crescimento para mim nesse primeiro ano né? Conheci novas pessoas vendo assim novas áreas, né? tendo novas interações assim e fazer novas amizades também então foi assim meu primeiro ano foi algo assim de muito muitas novidades assim para mim e agora falando como um todo no meu tempo de passagem aí quanto no meu primeiro, segundo, terceiro ano foi foi uma época que deu que dá ainda até muita saudade assim, sabe? Das amizades dos momentos assim entre uma aula e outra que ficava conversando dos professores que também sempre foram muito acolhedores assim, né? Que a gente até criava um vínculo assim de amizade com alguns professores e o IEF foi muito importante para o meu crescimento tanto como tanto didático assim, profissional tanto como como pessoa e eu agradeço muito ao IEF por isso sabe? fiz muitas amizades aí infelizmente eu perdi contato com algumas assim, contato físico mas ainda tenho esse carinho por essas pessoas e o IEF serviu para mim abrir muitos horizontes assim quando eu cheguei aí no meu primeiro ano não tinha muito uma perspectiva do que eu queria fazer após a formatura e ao longo do tempo no IEF conversando com os professores com meus amigos conhecendo novas coisas eu fui tendo um horizonte e isso foi o IEF que me deu não foi assim algo que veio de mim eu tinha essa vontade o IEF me ajudou a encontrar essa vontade que eu tinha que no caso era cursar agronomia aqui na UFV que graças a Deus consegui formei no meu terceiro ano passei no Enem e faço agronomia aqui hoje eu estou no oitavo período de agronomia formando também graças a Deus e se não fosse o IEF eu não estaria aqui porque o IEF primeiramente nos dá uma base muito boa do Enem para a gente ir bem na prova então o IEF nos dá essa possibilidade e também ele que me mostrou esse caminho me ajudou não mostrou ele me ajudou a descobrir que eu queria esse caminho então agradeço muito o IEF os envolvidos meus professores meus amigos que tive aí por isso e se pudesse passar uma mensagem para você seria aproveite aí o tempo que vocês estão tendo no IEF porque vai deixar saudade já tem quatro anos que eu formei e eu tenho saudade até hoje e aproveite eu marco seus amigos os momentos que vocês têm aí estudem mas também não deixem de aproveitar e é isso eu acho que resumindo tudo isso aí é muito obrigado ao IEF por tudo que ele me proporcionou que ele me proporcionou que ele me proporcionou que ele me proporcionou